Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês ali, do lado esquerdo, no chão, um subwoofer que eu já tenho um tempo, é um subwoofer da Herman Cardon, modelo TS-14. É um subwoofer raro no Brasil, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha esse modelo aqui no Brasil, em fóruns também, conversando com o pessoal, ninguém conhecia esse modelo. Você acha muito pouca coisa sobre esse subwoofer na internet, é um subwoofer que eu adquiri de um rapaz que morava, veio da Europa, ele tinha esse subwoofer na casa dele, ele veio para o Brasil, trouxe, e a esposa dele brigou com ele porque era muito grande na sala, ele estava morando em apartamento, aí ele acabou me vendendo. É um subwoofer bem diferente, até existe, tem um modelo aqui no Brasil, ele é black piano, porém é de 10 polegadas, esse aqui é de 12 polegadas. A parte de cima aqui é um acabamento meio madeirado, a parte cinza aqui nas laterais, aqui é uma parte de pano, escrito ali Herman Cardon. Vou mostrar a parte traseira para vocês, vou puxar aqui, ele possui o duto traseiro, é o controle de volume, filtro, né, liga e desliga, tem aqui também, pode manter sempre ligado, ou então, modo automático, né, quando ele não recebe sinal, por 10 minutos ele entra em standby, e quando ele recebe sinal ele liga automaticamente. Bem bacana, o modelo dele, TS-14. É um subwoofer de, como eu disse, de 12 polegadas, ele possui 200 watts RMS, e o bacana dele, que é a impedância dele em 8 ohms, não em 4 como a maioria. Querendo ou não, isso traz uma qualidade até um pouquinho melhor. Eu vou dar um pause agora no vídeo, e vou mostrar a parte, a parte de baixo dele. Então eu vou pausar, e já retorno. Bom, retornando aqui o vídeo então, essa aqui é a parte de baixo. O alto-falante fica virado para baixo, né. O bacana é que não tem como machucar o alto-falante, né. Vou colocar a minha mão aqui para vocês terem noção. Do tamanho do alto-falante, de 12 polegadas. Deixa eu ligar aqui o leve. Eu coloquei essas músicas aqui, pessoal, mais assim porque... Só para ouvir mesmo o subwoofer tocando, né. Ele tem um grave bem macio, um grave prolongado. Bate gostoso. Bate legal esse subwoofer aqui. Então é isso. Só quis fazer esse vídeo aí para mostrar para vocês esse subwoofer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples também. Tá? Eu vou fazer agora os meus próximos vídeos. Vou falar sem falta aí do... Do Panamax. Vou falar sobre fiação, o tipo de... Cabeamento que eu utilizo. Vou fazer bastante vídeo legal para vocês. Tá bom? Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. E se não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Um abraço. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. 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 Tchau.